A degradação do atual edifício da Guarda Nacional Republicana de Rezende era uma preocupação da autarquia local que agora vê o problema ficar resolvido com a construção do novo posto da GNR. Uma obra que permitirá ao contingente sediado em Rezende prestar um serviço com maior prestígio. Nós tínhamos aqui um problema sério que era o nosso quartel da GNR estar instalado num sítio inadequado, muito degradado e portanto tínhamos aqui pouca dignidade nas instalações da Guarda. Naturalmente quando temos forças de segurança em situações de alguma indignidade tudo isso depois tem consequências para a própria função e até para o próprio prestígio da GNR aqui em Rezende. O novo edifício tem condições para acolher 30 militares da GNR e é visto como um investimento essencial para a segurança da região. Este investimento, como disse, é um investimento que elimina uma nódoa negra do ponto de vista das instalações da Guarda dá outras condições e possibilita naturalmente no futuro que possamos crescer em número de contingente aqui sediado que do nosso ponto de vista será importante para essas políticas de prevenção e de segurança que se impõem também aqui em Rezende. Esta obra foi construída num terreno cedido pela autarquia local num investimento orçado em cerca de 2 milhões de euros suportados pelo Ministério da Administração Interna.